Esta é nossa realidade. Sertão da Bahia, tudo seco. Precisamos, 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 precisamos de chuva. Só há chuva para mudar todo esse cenário, esse cenário desolador. Vou mudar de câmera. Aqui está a falta de chuva, faz com que as plantas perdem as folhas. Para preservar sua vida. Só a chuva para mudar toda essa situação. Um ano de seca, um ano de seca não é fácil, não é fácil não. Já estamos em dezembro, chuva não veio, os padecimentos são grandes. E aqui está, ó. Quase toda a região está assim. As folhas caíram todas. Esse aqui, ó, está tentando germinar. Mas se a chuva não vier, vai recuar. Recuar, porque a vida exige hibernação. E o céu está assim. Todo azul. Azul anil. Precisamos, precisamos de chuva. Previsões estão apontando aí uma chuvinha para o Natal. Tomara, tomara mesmo que Papai Noel mande essa chuva. E que essa chuva seja o nosso alento. O começo da nossa recuperação. Os prejuízos são grandes. As marcas são profundas. Mas a esperança não cessa. Somos sertanejos. Somos fortes. Mas, vamos esperar. Vamos esperar porque, sem chuva, nada vai acontecer. Só a chuva, só a graça de Deus para mudar nossa realidade. Obrigado.